Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença de todos hoje aqui. Um dia muito especial que nós recebemos a nossa querida doutora Kati Haranaka. Ela é uma dermatologista, cirurgiã plástica, mas o mais importante é que ela trata os pacientes de uma maneira holística, ou seja, ela vê o paciente como um todo. Hoje nós estamos conectados pela internet, aqueles nossos ex-residentes que estão acompanhando, sejam bem-vindos aqui à nossa sala. Próxima semana não vai ter essa reunião, na outra semana, dia 8, nós receberemos, então, o doutor André Moura, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, vai falar sobre neoplasia de estômago, um tumor muito frequente aqui no Brasil, infelizmente, e vai tratar do assunto de tratamento sistêmico do câncer gástrico. E eu acho que vai ser um assunto bastante interessante, por causa da mudança que vem implementando o tratamento do câncer de estômago. Nós estamos em contato com o doutor Bruno Zumbestay, que é um cirurgião da USP, para ver se a gente faz um evento um pouco mais alargado. Mas hoje, então, nós temos a grata satisfação de receber a doutora Kátia Aranaka, querida amiga, e que vai iniciar, então, a sua apresentação com o tema de prevenção do câncer, prevenção do câncer, hábitos saudáveis de vida. É o que ela propaga a todos os seus clientes lá na clínica. Seja bem-vindo, doutora. Obrigada, doutor Fernando. Acho que essa é a primeira vez que eu faço uma palestra, assim, ao vivo, online, e estou ficando tecnológica. É um prazer estar aqui, é a primeira vez que eu venho nesse estabelecimento, e parabéns, porque quando a gente vai na secretária de um local, a gente sabe o quão difícil é administrá-lo, e manter toda essa estrutura. E um teatro maravilhoso, que deveria ser usado para muitos mais eventos. A minha formação é em cirurgia plástica. As pessoas me conhecem muito por dermatologia, porque eu cuido de pele. E como eu sei, formada em cirurgia plástica, como eu sei o que ocasiona o envelhecimento e o câncer de pele, eu comecei a fazer todo um tratamento preventivo. Isso eu já tenho 20 anos de cirurgia plástica. Não parece, mas eu tenho 49 anos, e a gente se conserva, a gente se cuida, e é isso que o doutor Fernando também está ligado. Está tendo falha de propósito? O doutor Fernando foi meu paciente há alguns anos, a gente não pode trazer a foto pré e pós-operatória, porque isso é antiético, né, doutor Fernando? Mas ele está muito, muito bem. E fico aí muito feliz por esse convite, nessa hora de almoço, que é o horário onde nós, médicos, temos um intervalozinho, mas a vida corre bem depois. Praticamente, o que nós fazemos na clínica, e para mim, como cirurgia plástica, o lance da dermatologia, como eu cuido muito de pele, é mais fácil vocês falarem, eu vou na minha médica dermatologista, do que eu vou na minha cirurgia plástica. Porque quando você fala, eu vou na minha cirurgia plástica, qual cirurgia você fez? Então, é por esse motivo que está tudo bem me chamar de dermatologista, mas a formação é em cirurgia. Eu uso, então, a cirurgia plástica e o tratamento de pele como um método, desculpa, esse é novo, como uma oportunidade. Para mim, é uma oportunidade que as pessoas, para passarem por mim, elas precisam fazer alguns passos. Isso me diferencia. Está falhando. É assim, Júlio? Eu que estou errada aqui. Está falhando um pouquinho o microfone, não sei se para você está falhando. Aprender é uma frase que eu gosto muito. Ah, é não, prender é prisão. Então, aprender é sair da prisão. Quando a gente vence a preguiça, a gente sai do nosso dia a dia e estuda e ouve pessoas diferentes falarem coisas diferentes, nos tornamos abertos, a gente sai de uma prisão que nos condena a muitos hábitos errados. Como que eu funciono lá na clínica? Como eu disse, eu estou há 20 anos nessa área e a maneira de chegar até mim em consulta é somente através dessas duas palestras. A gente tem um ofiteatro lá na clínica que cabe em 60 pessoas. Então, as 60 pessoas que assistem ou a palestra, para elas se tratam de entender em cirurgia plástica quando eu mereço, elas obrigatoriamente, a partir dessa palestra, elas vão ganhar, vão marcar, se quiserem, e passar em consulta comigo. Eu atendo a Unimed, a fila da Unimed, gente, é de três anos. Então, a fila, para quem assiste a palestra, normalmente é de três a quatro meses, não passa disso. Mas é muito movimento. E eu trabalho de segunda a sábado, atendo pelo menos 400 pessoas por mês. Então, isso dá um volume muito intenso. E, ao mesmo tempo, eu não tenho tempo hábil em meia hora de consulta para estar passando pelo menos o básico que a gente precisa ter. Porque se a pessoa está procurando um cabelo bom, uma pele, uma unha, e um resultado cirúrgico excelente, ela também tem que se ajudar. E para isso, a gente precisa ensinar. Cabe a nós essa missão. Então, se querem passar pela Cátia, ok. Assiste a palestra. Ah, mas eu quero pagar. Eu não atendo consulta particular. Eu não atendo, né, teoricamente nunca. Existem as suas exceções. Por exemplo, o doutor Fernando, se for lá, eu vou atender ele pela Unimed, como atendi. Não foi assim? Mas existem as exceções. É uma regra. A regra vale assim. Assista a palestra, depois terá o direito de passar comigo. Se não tiver convênio, ok. Se tiver uma Unimed, passa a carteirinha da Unimed, mas se não quiser, também não tem problema. Isso é a primeira consulta. Então, isso nos força a querer aprender um pouquinho. Porque normalmente as pessoas não querem aprender. Elas querem comprar. Eu quero comprar. Não, mas a senhora não quer me vender? Não. Então, eu acho que hoje a gente pode mudar um pouquinho a nossa relação com o nosso cliente. Eu posso escolher o meu cliente, da mesma forma que vocês possam estar escolhendo o médico que vocês desejam. Porque resultado depende dessa interação. E dá certo. Nós também temos uma palestra Ser Mulher e Ser Maria, que vai ter agora, em mês de maio, em comemoração às mulheres. Leite prejudicial, entenda por quê. Em todas as palestras, nós falamos mal do leite. Do leite, do queijo, do iogurte, do requeijão, da coalhada. E eu vou explicar para vocês o porquê. Eu acho que isso, para quem está nos assistindo, para os internautas, e para quem vive no seu dia a dia comendo sem raciocinar, isso vai ser um pouco chocante. Mas é importante, porque a ignorância, ela aceita tudo. Mas depois que a gente perde a ignorância, vocês começam a indagar e a perguntar será que a gente pode ser diferente? A gente pode. O saber leva a escolhas diferenciadas. E isso, enquanto nós aqui, médicos, enfermeiros, farmacêuticas, alunas de medicina, não sei mais que áreas, mas nós precisamos ter isso como meta. Porque a palavra de um médico, a palavra de um psicólogo, a palavra de um nutricionista, ela tem muito valor. E essa palavra vai ter muito mais valor a partir do momento que a gente pratique isso. Então, o que falta não é conhecimento. O que falta é a gente ter a consciência, a lucidez, e parar e olhar o que vai enfiar na boca. O que nós vamos comer? E eu vejo isso, que os meus resultados, enquanto cuidadora de pele, enquanto cirurgiã plástica, eles são melhores que muitos. Não porque eu seja a melhor técnica, mas eles são melhores porque você prepara o paciente de uma forma diferenciada, e isso faz melhor. Quem vai ter o resultado é o próprio paciente. Então, cabe a ele fazer diferente. O intestino é o nosso órgão inteligente emocional, o nosso segundo cérebro. Isso é uma verdade recente, de 98, até sete anos atrás, se discutia se o cérebro era realmente, se o intestino era o segundo cérebro ou não. Hoje a gente está discutindo se o intestino é o primeiro cérebro. Então, quer dizer, tem tanta coisa nova para a gente estudar, e isso é constante, né? Ser da área médica significa estudar sempre, estar aberto sempre. Um ditado chinês, de mais de 5 mil anos, que diz que a saúde e a doença, ela começa no intestino. Então, se essa é uma frase, antes de Jesus, e nós que sabemos da fisiologia, sabemos disso, por que nós não vamos olhar diferentemente para o intestino? Comer o que eu gosto? Não. Comer o que te faz bem. Senão, nós podemos estar como pacientes também no centro de oncologia. Isso é o nosso... Gostaríamos que todos fossem na clínica de cirurgia plástica e dermatologia. Esse é o nosso primeiro aporte. Por isso que eu me acho bastante importante na presença, na vida dos pacientes. Porque o primeiro início de um paciente pensar em saúde é aí eu vou melhorar a minha pele, eu vou melhorar meu cabelo, e é aí que a gente embute saúde. A gente coloca pequenos conhecimentos que podem fazer uma diferença. Para quem não conhece o intestino, esse é um intestino de cadáver é fresco. Nós temos seis metros de intestino delgado e dois metros de intestino grosso. Então, esse intestino, ele... A gente só acha que ele é assim para os outros, mas ele está aqui. Então, nós todos aqui temos oito metros de intestino. A nossa diferença é que ele vai estar mais agredido ou menos agredido. Existe uma lei no corpo, com as suas exceções, mas existe uma lei de regra que diz assim, todo órgão agredido, ele responde aumentando de tamanho e escurecendo. Então, se nós estamos aumentando de tamanho em termos de circunferência abdominal, é porque nós estamos agredindo o nosso intestino e, obrigatoriamente, o nosso fígado, e aí vai aquela sequência de dominó. Então, o que nós precisamos domar? O que a gente precisa aprender? A domar nossas escolhas. A entender que se vale a pena comer aquele pão de queijo. Eu vi aqui na lanchonete, a gente deu uma olhadinha assim, o que temos para comer? Ou tinha o pão de queijo, ou tinha o pão de queijo, estou falando. Não tinha uma fruta para a gente comprar. E aí, estamos discutindo o que tinha na PUC, na lanchonete da PUC também, que a maçã custa sete reais. O pão de queijo custa não sei quanto, mas é muito mais barato. Então, as nossas escolhas, é claro que estão sendo influenciadas. O que a gente tem que fazer? Pelo valor, né? Levar a lancheirinha. Eu carrego comigo o meu saquinho, com as minhas bananas, com a minha maçã. Normalmente, eu levo banana, e vocês vão entender aqui. Normalmente, eu saio para fazer palestras em outros lugares, e eu nunca cobro pelas minhas palestras, mas a minha moeda de troca, normalmente, são bananas e água. Então, eu peço para a minha plateia, já fiz palestra para 500 pessoas, como já fiz palestra para 50 pessoas, como já fiz palestra para duas. Mas eu sempre falo, se vocês me querem, eu queria pedir somente um pagamento. As bananas e as águas para todo mundo. Não pedir para o doutor Fernando, porque seria demais, e foi uma coisa assim, mais corrida, hora de almoço, parte do princípio que vocês já estão todos comidos, né? Almoçados. O que eu descobri na minha rotina desses 20 anos, cuidando de mais, quase 29 mil pacientes, é que praticamente, uma rotina de cuidados com cremes, com a pele, equivale somente a 20%. 80% do resultado de uma pele, de um cabelo, depende de um intestino saudável. Então, se vocês querem ter a periferia do corpo, pele, unha e cabelo excelente, precisamos mudar a mucosa intestinal. Falar um pouquinho do intestino, que é a parte mais que nos cabe aqui, que me cabe aqui, que eu acho que é uma oportunidade de falar dele. Ele tem várias funções, eu enumerei aqui as principais para mim. Como cirurgia plástica, 80% do potencial imunológico de defesa do corpo, ele se encontra no intestino. Então, se eu quero ter uma resposta a uma cirurgia plástica, excelente, uma resposta ao quimioterápico, uma resposta a qualquer tratamento, eu tenho que me preocupar muitíssimo com a qualidade dessa mucosa intestinal, do que o paciente come. Ah, não é importante o que o paciente come? É muito importante. E a gente ouve, infelizmente, isso muito, né, dos médicos. Não, querido, você pode comer qualquer coisa. Não, não pode, não. Não pode, não. Exatamente porque a gente tem que fortalecer o nosso meio celular. Porque a gente tem que melhorar o nível de oxigenação e não piorar. Melhorar nossas defesas. 55% do nosso sangue é feito pela boca, né, pelo que você quis comer. 80% da imunidade. Uma verdade recente, de 1998, que 90% da serotonina, da substância que dá o bem-estar e o prazer, ela é produzida no intestino. Então, aqui, doutor Michael Gerson, demonstra o que os chineses já dizem há 5 mil anos. Que a nossa emoção não é aqui, não é no coração. A nossa emoção é no intestino. E essa emoção vai depender do que você colocou na boca. Você quis uma banana ou você quis um pão de queijo. O pão de queijo seria maravilhoso se ele fosse sem o queijo. Se ele fosse só o polvilho. Tem isso, né? Tem uma bolachinha que é de polvilho. Mas, com o queijo, aí acabou com a nossa felicidade. A partir do momento que a descoberta é que ele produz 90% da serotonina e que somente 10% é no cérebro, então, vem as consequências também. O hormônio do crescimento, a juventude depende de um intestino, a ceticolina, neurotransmissão mais abundante do corpo. Aí ele está também a memória e os bons pensamentos. Por isso que ter bons pensamentos e ter esperança depende de um intestino saudável. E é o que a nossa função enquanto médico, enquanto profissionais da saúde é exatamente essa. Dar esperança. Quando nada demonstra que possa ter algo de bom, a gente dá esperança. Essa é a nossa missão primordial. E o paciente, ele gosta, ele precisa de orientação. dependendo da qualidade da mucosa, nós teremos uma qualidade de pele, unha e cabelo e celulite. Quanto mais celulite uma pessoa possui, maior grau de toxicidade ela vai ter no corpo. De uma maneira prática, quando a gente ingere muito veneno, muita toxina, muita coisa ruim para o sangue, o corpo, ele tem uma sabedoria. mesmo que a gente não queira, a sabedoria do corpo é preservar a vida, preservar a nossa própria vida. A gente atenta contra ela, mas ela se mantém. Então, quando você está tentando contra a sua vida e comendo muito, muito veneno, ela armazena numa região que tem menos circulação de sangue, que é a gordura. E mulher, vem aos culotes, a coxa, o bumbum, o abdômen também. a celulite é uma demonstração que nós estamos guardando muita toxina dentro do corpo. Homem, normalmente, guarda essa toxina no epíplo. Epíplo é uma manta de gordura que vai entre as alças intestinais e também tem os seus gominhos de gordura. Por isso que o abdômen globoso, esse abdômen globoso significa que a gente também está com esse veneno, com essa toxina guardada ali. Ok? Ter um pouquinho de celulite é normal, viu meninas? não pode até muito, mas um pouco faz parte da fisiologia do ser mulher. Porque eu sempre digo que o maior sonho dos travestis é ter celulite, porque eles são homens, então eles não têm a bendita celulite. Agora, ter o primeiro grau, ok, do primeiro para o segundo, agora depois disso, aí é o negócio, a gente já tem que rever o que a gente está colocando boca abaixo. De uma maneira prática, eu coloquei em resumir basicamente o que eu vou falar, que é as causas primárias das doenças e como você deve tratar. É fácil ser médico, gente, porque para ser médico a gente precisa orientar os pacientes, basicamente, olha, esses quatro ítens. A primeira causa, a causa que leva à pressão alta, diabetes, colesterol, endometriose, mioma, depressão, isso, isso, isso que leva à morte, a primeira grande causa de morte é a desidratação. nós não bebemos água, vocês não bebem água, eu bebo, eu bebo os meus 10 copos de 400 ml até as 7 horas da noite, e eu conto, porque eu, Kátia, tenho 4 milhões de células vermelhas, então é essa mais ou menos a quantidade. 3 litros d'água, uma pessoa de 30 quilos teriam 3 milhões de células vermelhas, então se ela faz isso, ela tem esse turnover, essa limpeza geral do corpo de uma maneira constante. nós temos um órgão chamado bexiga e a gente se esquece que a coitadinha da bexiga, ela foi feita para ela ter complacência, para ela se distender, só que essa distensão, ela depende da água, no nosso caso, bexiga de decoração é ar, mas no nosso caso, aí vem a água. Fique tranquilo. Vocês tomam 10 copos de água até as 7 horas da noite? Nem você, Regina, que horror. Para as pessoas que pelo menos sabem, a gente sabe, mas a gente não pratica. O grande mal de quem sabe é somente saber, não colocar consciência na prática. Eu faço isso. O que eu falar aqui para vocês, eu pratico. Por isso que sou a verdade entra para vocês com uma maneira gostosa. E se vocês começarem a fazer isso de contabilizar, vocês vão ver como a vida de vocês melhoram. Porque nós somos seres vivos, nós somos seres que nascemos numa bolsa de líquido amniótico, a gente nasce água e a gente simplesmente acha ah não, se eu beber água eu vou ter que fazer xixi. A gente tem preguiça de ir fazer xixi. E é um ato tão normal, tão correto. O Fernando ficou até nervoso, saiu aqui, olha. vamos ver se ele tem coragem de voltar. Vamos ver. Então, beber água conscientemente, contando, ok? Desidratação. Segunda grande causa de morte no mundo é a verminose. Eu normalmente vermifugo os meus pacientes como a maioria de vocês vermifugo o cachorrinho de vocês de seis em seis meses. Então, eu penso como veterinário. Vermifugar exatamente para que a gente tenha uma mucosa intestinal livre de vermes que machuquem essa mucosa intestinal e que aí sobrem nutrientes para sobrar para a pele, para casco, para a unha e assim por diante. Então, é de bom tom. Pode ser um outro vermifugo, mas eu gosto do segundasol porque ele é barato e ele pega a giardia que é tanto o problema da situação. O problema não é vermifugar. Essas pessoas falam assim, a Kátia ama vermifugar as pessoas. Não, não gosto de remédio, não acho que a gente tenha que dar remédio sempre. Mas de seis em seis meses é legal porque nós nos contaminamos com isso, olha. As maiores fontes de contaminação são os queijos brancos e o requeijão. Se vocês saírem lambendo o chão daqui até chegar ali na Unicamp, vocês não adquirem um décimo dos bichos que vocês conseguem em um pedacinho de queijo branco e requeijão. Eu tenho fontes, gente, que vocês não possuem do selo de inspeção federal, dos presidentes, dos fiscais. Então, é legal atender muito e atender de todas as áreas porque você consegue material e o problema é que nós olhamos sem enxergar. Nós, médicos e da área, vocês coloquem, olhem como um microscópio, coloquem o microscópio na lente de vocês e comecem a olhar nessa grandeza maior. um bichinho que está na verdura, na alface, ele é tranquilo, é proteína, agradeço até, ó, que bom, ou separa ele ali e não come. Mas o bicho que cresce naquele sangue branco, naquele excremento mamário, que é um sangue realmente, e vocês não enxergam, aquilo é bicho para matar. Mas a gente, ai, mas eu não estou vendo, né, aquela famosa coisa. Então, não comam queijo branco e requeijão, porque se vocês comem, eu vermifugo e vocês comem de novo, pronto, está bichado novamente, né, não vai tomar vermifugo novamente, não, é mais inteligente não comer, não comer. Mas se só tem isso, se eu vou para um lugar, só tem isso, eu arranco o queijo branco e como o resto que sobrou no lanchinho. Funciona muito bem. Coisas realmente mais sujas que nós temos. Roer unhas, eu não sei se algum de vocês roem unha aqui, mas pelo amor de Deus, não faça agora na minha frente, mas também é um meio de contaminação bastante importante, tá bom? Melhor a gente ir na manicure, fazer as unhas, ficar bonitinho, porque normalmente quem roe unha ou tira a pelinha fala assim, não, só estou tirando isso aí, querido, né, vai na manicure, pega um alicate, mas não enfia boca abaixo, porque ele é. E saiu recentemente que o segundo item mais sujo, né, em termos de contaminação de material é o celular, então meus pacientes orientam sempre passar um álcool gel duas vezes por dia, o primeiro item mais sujo é aquele controle remoto de motel antigo, né, e o segundo item é o nosso celular. Meus pacientes operados, eles são obrigados a passar um álcool gel três vezes por dia. Não é neurose, gente, é cuidado, ah, cuidado. Alimentos antifisiológicos, alimento antivida, vamos falar do leite principalmente, eu poderia, a gente poderia falar de todos os alimentos que exigem hoje na natureza, mas na minha experiência e nos meus resultados, eu vejo que se eu retirar leite, queijo, iogurte, requeijão e coalhada do meu paciente, a pele melhora, não tem espinha, não tem eczema, não tem dermatite, o cabelo cresce, a pele fica linda, quer dizer, os resultados, eu tirando isso, perfeito, não preciso retirar glúten, não preciso retirar açúcar, não preciso retirar nada. E o pior, é muito fácil você deixar de comer carne e você tirar o açúcar, mas é muito mais difícil vocês pararem com o leite e os derivados e os queijinhos, porque quanto mais do mal, mais ele vicia, os alimentos de Deus, eles não viciam, ninguém é viciado numa banana, num feijão, não, a gente não é viciado. Essa é a lei, é a regra da lei. Se é da natureza, se é de Deus, você não precisa vender a sua alma, ele não vai te viciar. Agora, se for do mal, você tem que vender a sua alma, isso vai te viciar e isso é aumentar a dose. Não, antes eu comecei comendo um polenguinho, agora eu preciso comer dois, agora eu preciso comer três, agora eu tô grintíssima. Então, vocês ficam assim, vocês param uma refeição, arroz, feijão, bife, salário, legumes, pra vocês fazerem lanchinho, né, como se a coisa fosse, a coisa mais, não, a noite eu não janto, eu faço lanchinho. Esse lanchinho, que é o pãozinho, o queijinho, gente, é isso que tá acabando com a nossa saúde. E se a gente voltar um pouquinho, vocês vão ver como, como a vida fica mais fácil, e aí a gente só vem frequentar o doutor, ver o doutor Fernando só pra falar um oi, né, porque vir no centro de oncologia Campinas, não é, não é, não é todo dia que a gente quer vir, né, a gente quer vir pra usar esse anfiteatro, pra usar dessa, dessa, desse empreendimento todo. E, o sedentarismo, alimentos anti-vida, anti-fisiológicos, eles realmente são, são pobres em oxigênio. Como curar, está aqui, sedentarismo. Se todos vocês, eu vi que todos que entraram tem duas pernas, né, eu não vi nenhum deficiente aqui. Mas, então, a lei do universo, ela também, ela é bem bacana, ela diz assim, se eu te dei duas pernas, utilize. Porque se vocês possuem as duas pernas e não utiliza, o universo vai retirar. E é o que nós estamos perdendo, a gente está tendo artrose, problemas de fêmur, e a gente está achando que é um super normal trocar por uma prótese, por uma órtese, por uma outra perna, coisa feia. Ah, então, fazer exercício físico duas vezes por semana, gente, não é porque eu gosto. Eu, Kátia, não gosto. Não gosto de exercício nenhum. Nunca vi prazer depois que eu quebi em uma academia, né, que o povo fala, ai, vem um negócio tão gostoso. Falei, gente, já tentei de tudo, mas esse negócio gostoso não vem. Mas não tem problema. Na vida, principalmente depois que a gente passa dos 45 anos, a gente nunca, não pergunta mais, ai, se eu gosto, se eu não gosto. a gente pergunta, isso é bom pra mim ou não é? Então, a partir do momento que eu faço o meu pilates, faço a minha esteira, ok, né, cumprir as duas vezes por semana é como pagar o salário de vocês. Se cada um de vocês recebe no dia primeiro e no dia 20, é a mesma coisa que funciona pra empresa corpo. Faça o que é da obrigação. Não faça assim, ai, não, hoje a gente quer pagar o salário do dia 20. Ai, não, mas mesmo a gente não quer pagar. Se a pessoa se fosse assim, né, seria muito triste. E é isso que a gente faz com a nossa empresa corpo, porque eu chamo corpo como empresa. Eu até chamo nosso marido e falei pra ele, a nossa mulher ficou brava, porque eu falei assim, o nosso marido. Mas eu falei, gente, nada é nosso. A única coisa que é nossa é o nosso trabalho. Por isso que o trabalho que a gente faz aqui é lindo, né, porque a gente presta serviço. Prestar serviço pro ser humano é algo que realmente é nosso. Agora, fora isso, gente, nada mais é nosso. Então vai ter... E assim vai. Vou apanhar daqui a pouco. Olha aqui que lindo. Coloquem um... Elejam um copo pra vocês e tomem. Façam essa rotina, a disciplina, o respeito. Disciplina é respeito. A gente tem disciplina com o trabalho, com a família, né, mas a gente não tem disciplina com o nosso próprio organismo. Então fazer isso, praticar, é algo bastante bom. Vocês vão sentir a diferença. Pra convencer mais ainda as mulheres de que elas precisam beber água, a melhor maneira de fazer cocô, gente, duas vezes ao dia, sabe aquele cocô que a gente vai no banheiro e assim ele sai gostoso? Sem muito esforço? Olha lá, a mulherada tá rindo porque não sabe como é. Claro que elas não sabem porque nós não bebemos água. O intestino grosso, ele é chamado grande reservatório hídrico do corpo. Ele é a sanasa do corpo. Então, depois que eu comi a minha banana, e a banana faz conta que ela foi aqui no intestino delgado, toda absorvida, os seus nutrientes, tudo que a gente precisa. E quando o corpo diz fome, ele não tá pedindo pão de queijo. Quando o corpo diz fome, ele tá falando, me dá uma banana, me dá uma salada, me dá verdura, me dá minerais, me dá feijão, porque o feijão é rico em minerais. Ele tá pedindo alimento que tenha minerais, vitaminas, aminoácidos. Mas aí você dá um pão de queijo, ele fala, meu Deus, mas essa mulher não entendeu. Ela não me deu nada disso. Então, daqui a pouco, vocês vão ter fome de novo. E fome de novo. Então, como é que a gente interpreta? Da maneira certa. Fome não é o que tem de mais barato, o que tem de mais fácil. Fome é o que tem de melhor. É por isso que eu sempre falo que pra gente fazer cocô duas vezes ao dia de uma maneira saudável, sem a ajuda do iogurte, porque o iogurte é tão ruim, é tão ruim, que a proposta dele é verdadeira. Toda vez que você come aquele iogurte, você vai fazer cocô. Porque o iogurte, ele chega na mucosa do intestino, aquilo é tão tóxico pro corpo, que o corpo diz, meu Deus, eu vou ajudar esse ser humano que tá se matando. ele contrai igual um louco pra tentar expulsar aquilo que te faz mal. É. E é por isso que não adianta falar assim, ai, meu intestino é maravilhoso. Mas, querida, você come iogurte, você come requeijão, você come, né, activa, greco, sei lá o que mais. Isso é errado, porque você tá tomando um laxante, um veneno que o corpo vai expelir. As meninas estão me olhando com uma cara toda desesperada. Meninas, é sério, a gente não vai ter tempo todo de falar mal, né, a ciência toda deles. Mas vai ter uma palestra na clínica e vocês estão convidadas todas a assistir. Porque eu também não colocaria, doutor Fernando, meu CRM em jogo falando coisas que não funcionam. Então, isso é do estudo, da ciência. Mas vocês pararem e pensar e investigar, é isso que eu quero que vocês façam. Né, conhecimento é de domínio público. Nós devemos acessar esse conhecimento. Mas nós ainda ficamos do gostosinho. As pessoas, quando não querem fazer, elas falam, nem vou procurar. Vai que eu descubro o que é verdade. Mas é importante, eu acho, experimentar do que é bom. Pra, a função do intestino grosso, depois que nós comemos uma banana, vamos pensar que ela absorveu, aqui chegou aqui no intestino ascendente, transverso, descendente. Quando a banana chegar aqui, o intestino grosso, ele vai perguntar assim, o meu dono, a minha dona, bebeu no mínimo três litros d'água até sete horas da noite? Se a resposta for sim, ele deixa a água da banana embora com a banana. E vai indo. Aqui ele vai perguntar de novo. Se a resposta for não, gente, ele vai tirar a água da banana, a água do pão de queijo, a água do que for. Por isso que quando o alimento chega nessa porção, ele tá todo desidratado. Ele não tem mais água. E aí ele fica impactado. E é nesse momento, nesses lugares, que a gente tem os pólipos, os divertículos e o câncer de intestino. Exatamente porque nós não bebemos água. Só pra lembrar pra vocês, 55% do sangue é a escolha, o que vocês quiseram comer, 45% do sangue é medula óssea, é Deus, né? Porque se a gente não dependesse de Deus, a gente estaria morto pelo que a gente come. Eu gosto muito de orientar sobre a banana, de comer de três em três horas, no máximo, porque o cérebro, ele precisa, ele precisa de alimento. O cérebro é o único órgão do corpo que ele não faz reserva energética. Por isso que comer de duas em duas horas sem fome é pelo cérebro, não é por mais ninguém. Três em três horas é o limite. Ok? Outra informação, tudo que é alimento, não precisa de rótulo. Então, na clínica, a gente sempre oferece as bananas como intervalo da palestra, exatamente, mas não tem que colocar os rótulos. É da lei. O que for alimento não precisa de rótulo. Isso que não é alimento, Cátia, você tem que rotular. Então, tudo que tiver rótulo, gente, vocês pensam que aquilo é comida, mas não é. É produto alimentício. É criado para fingir de conta que é. Leite é um alimento criado pelo homem para vender e para adoecer. É um produto alimentício, tem rótulo. medicina é a ciência mais mutável, das verdades transitórias que mais se conhece. Outros que a gente esquece, outros que a gente não aprendeu. Eu sei que vocês já sabem disso, mas eu parti do princípio que também não tenha só médicos na palestra, oncologista. E, em 1931, o doutor Otto Warburg é o nosso prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, onde ele tem um tratado de medicina que diz o que causa o câncer e como curar. Então, desde 1931, nós já temos como prêmio Nobel, nós já sabemos o que causa o câncer e qual a prevenção básica número um. Segundo o doutor Otto Warburg, alimentação antifisiológica que expulsa o oxigênio da célula, é o primeiro causador, junto com a vida sedentária que também não oxigena todas as partes. Se nós combatermos esses dois itens, nós não teremos câncer. Alimentos anti-vida, todos esses, leite de vaca, todos os seus derivados, todas as carnes, refrigerante, açúcar refinados, aí entra todos os refinados, farinha, sal refinado, produtos de padaria que também estão nos refinados, né, e os outros que não são, não são alimento, mas estão, fazem parte, segundo o doutor Otto Warburg. Alimentos fisiológicos, só para vocês saberem a diferença, são todos esses. Água, verdura, são os alimentos de Deus. Ah, esses não viciam, isso vicia. Açúcar e sal, Deus colocou na terra para nos repor minerais. Eles são extremamente importantes, a gente precisa dos minerais. Só que o homem pegou, por exemplo, o sal rosa de Malaya, ele tem 90 minerais. Só que nós pegamos o sal rosa e refinamos, né, química, colocou química, solvente, 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 e virou o famoso sal refinado, que só tem dois minerais, sódio e cloreto. Então, sal faz mal? Sim, sal refinado faz mal, mas sal rosa de Malaya não faz mal. Açúcar, eu consumo açúcar demerara, né, o açúcar demerara, aqueles grauzinhos, ele ainda me repõe minerais. Agora, açúcar refinado, não. Agora, todos os produtos de padaria vão ser a base do refinamento. Então, tudo tem nome e sobrenome. Por isso que a gente deve escolher e procurar coisas melhores. Ok? Não dá para tirar tudo, senão a gente não consegue viver na terra, né? Fala, e aí, o que eu vou fazer? Então, tire o que é de pior. E vocês vão ver que, desde o café da manhã até a noite, o ingrediente que vocês mais têm, mais possuem ali, é leite e seus derivados. Tá? A desidratação entra, segundo o doutor Walter Waburgo, com o fator de maior estresse para o corpo. Uma passagem rápida, o problema do leite, porque a maioria olha para mim e fala assim, ah, ela é japonesa, é por isso que ela fala do mal do leite. Não tem nada a ver com a intolerância à lactose, gente. O grande problema do leite da vaca é a proteína. Tá? Na vaca, nós temos a caseína, que no corpo da mãe, da nossa mãe, nós não temos caseína, nós temos uma albumina pequenininha, fofa, feita para a gente. Agora, a vaca não, a vaca, o leite em pó, por exemplo, é pura caseína. Essa é uma proteína que o corpo não consegue quebrar, ele não consegue metabolizar isso. Então, ela é uma proteína que o corpo diz, isso não faz parte da minha biologia molecular. Eu não te reconheço, por isso é considerada o alimento mais inflamatório que nós temos hoje. Eu falo há 17 anos mal do leite, e há 17 anos eu chamo o leite e os queijos, quando eu falo queijo, de plástico. Porque a caseína, quando você aquece, ela realmente, ela vira um produto glicado, ela vira um plástico. Quando vocês mandam a lasanha gratinar, a pizza, aquele queijo, aquilo quente, é uma delícia. Depois que ele esfrira, pode ver, ele fica uma cola. Em abril de 2016, eles patentearam a caseína como embalagem plástica. Olha isso. Então, agora é da lei. Vocês comem isso, a pessoa estava falando, nossa, além de comer o bacalhau que tem ali dentro, eu vou comer o plástico junto, como se fosse uma coisa linda. Uma maravilhosa. O que mudou nos últimos anos foi a vaca. Informação importante. Até a Segunda Grande Guerra, uma boa vaca dava um litro de leite por dia. De 1950, da Segunda Grande Guerra até 1995, a melhor vaca dava de 3 a 9 litros de leite por dia. Em 1995, aconteceu um evento onde a vaca passou a dar 70 litros de leite por dia. O que foi esse evento? Em 1994 até 1995, a Monsanto conseguiu aprovar perante o FDA um hormônio chamado sumatotropina bovina recombinada, que injetado na vaca faz com que ela dê 70 litros de leite por dia. E esse é o grande problema. Aqui começa tudo. nome comercial para quem não sabe é o Pozilac. 94, 95 foi lançada, em 99, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Japão, Israel e toda a União Europeia proíbe o Pozilac, a sumatotropina bovina recombinada. E aí vem todos os outros países proibindo esse hormônio porque ele é liberado, ele é fator de liberação do hormônio chamado estrona, que é o nosso fator de câncer de ovário, de próstata e de mama. Aí esses países começaram. Quatro anos pesquisando e falaram olha gente, não dá pra ficar com isso. E aí foram os outros países. Hoje, se vocês colocarem no Google quais os lugares que permite o uso Brasil e Estados Unidos. Então o nosso queijo, o nosso leite, ele é muito ruim. Se vocês quiserem pensar em fazer uma poupança pra ganhar um câncer, continua comendo queijo que vocês vão conseguir. Essa é uma poupança garantida, infelizmente. Depois de 99, os países primeiros se pronunciaram contra. Harvard teve que somente se pronunciou em setembro de 2013. Então, pra aqueles que não sabem, não existe mais leite derivado na pirâmide alimentar. Acabou. Não existe mais pirâmide alimentar. Agora é o prato alimentar, onde a base é exercício físico. Então, a gente precisa reeducar os nossos paladares. Porque se nós, no Brasil, consumimos um leite tão contaminado em termos de hormônio, estrona, nós estamos precisando nos rever o que a gente precisa colocar na nossa boca. por que que faz Harvard demorar tanto? Talvez pela cifra. Porque a luta é extremamente poderosa. E proíbe em 2013, alegando que não dá mais pra esconder de vocês, que a maior fonte alimentar de hormônio estrona vem da vaquinha. Ok? O leite tem tantos problemas que a gente vai pincelar um pouquinho pra vocês aguçarem a vontade de pesquisar. Acreditar naquilo que a gente não vê, esse é o vírus da AIDS. A gente só vê a microscopia eletrônica, então, são os problemas também que a gente acaba tendo a nível de não enxergar o que tem no queijo branco e assim por diante. só pra vocês, quando o ser humano, eu, né, vocês, um cavalo, a gente anda, a gente tem o estímulo pra defecação, pra ter vontade de fazer cocô. Agora o cavalo, a búfala, a cabra, não, você ordenha ela, ela faz cocô. E é no intestino da vaca que nós temos vários problemas. E não só isso, né, olha aqui, os germes atingem de diversas formas. Mas de acordo com o selo de inspeção federal, aquelas pessoas que vão falar assim, ah, mas o leitinho, né, esquentadinho. Segundo o selo de inspeção federal, o tratamento térmico é insuficiente se não complementado com padrões elevados de higiene desde a produção até o completo processamento. E vocês acham que eles fazem tudo isso? Não. Se vocês forem num laticínio, numa fazendinha onde faz seu queijinho, querida, vocês não comeriam jamais. Acabei muito o meu tempo, doutora? Não? Me dá uma orientação porque senão eu me perco. Possibilidade de contaminantes, isso é de acordo com a Unicamp em 2008, tá? Então, é gravíssimo porque na mucosa do intestino, no intestino da vaca, nós temos possibilidade de contaminantes diversos, onde a pasteurização não atinge, nós não matamos esses piores bichos. então, são vários, tá? Vários, por isso que existe uma palestra só sobre ela, mas cabe uma ressalva aqui. A listeria, a listeriosa, a listeria monocytogenes, ela é a bactéria de maior preocupação de ordem mundial, ela não é comentada porque isso não tem um interesse financeiro, mas ela é a bactéria que tem uma taxa de mortalidade até 30%. Ela mata mais que a doença botulínica e nós sabemos que a doença botulínica, não, quem mais mata a doença botulínica é mentira, quem mais mata é a listeria e a bactéria listeria, ela tem um problema que ela tem qualidades psicófilas, ela cresce mesmo na geladeira, então, nós não estamos isentos dela. Ela é a causadora de morte súbita em criança até dois anos, assim, a primeira top número um, velhinhos e idosos também, e nós temos um grande problema a nível de nordeste com essa bactéria, mas pouco se fala, por quê? Porque não se tem o interesse. As pesquisas sobre ela é bem legal. E tem doenças, toxoplasmose, então, a maioria das pessoas passa mal, tem uma virose depois da sexta, do sábado e domingo, podem ver. Porque, né, foi no churrasco, comeu um queijinho coalho na churrasqueira, ai, tô com uma virose, uma diarreia, um vômito, é a sabedoria do corpo, salvar vocês da própria ignorância, né, de não saber. De acordo com o Selo de Inspeção Federal, só pra vocês verem que isso até é definição, né, não é escondido de ninguém, de acordo com o CIF, leite tipo A e até 40 mil colônias de bicho, leite tipo B de 40 mil até 150 mil colônias de bicho e leite tipo C, gente, mais de 150 mil colônias, é só bicho. Queijo branco e requeijão, vocês, frequente, eu já visitei laticínios praticamente no mundo inteiro. O Japão foi o lugar mais limpo onde se usa leite esterilizado, mas é incompatível, mesmo na Suíça é medonho o sistema, porque você ordenha a vaca, seja automática, seja na mão, ela faz cocô e esses patógenos que nós falamos anteriormente fazem parte dela. Leite faz mal por vários motivos, tá bom? Enumerei aqui, maior fonte de hormônio estrona, proteína caseína, é uma proteína imensa que o corpo não consegue, então ela inflama, ela inflama a mucose, a maior causadora de celulite é queijo, leite em pó. Então as nutricionistas estão erradas quando passam? Estão. Acho que a gente tem que rever isso. Não dá pra comparar caloria de queijo branco com caloria de banana. São coisas completamente não comparáveis. Se você comer 100 calorias de uma banana, aquelas 100 calorias vão ser utilizadas pelas células em forma de vitaminas, minerais, ela vai produzir energia pra célula se sobre as duas calorias, essas duas calorias vão ser encaminhadas pra sua gordura. Agora quando você come um lanchinho com 100 calorias com o queijo, essas suas 100 calorias, a sua chega na sua célula, a sua célula vai falar meu Deus, o que eu vou aproveitar disso, desse plástico? Nada se aproveita. Vai pra onde? Vai pra gordura. Então não dá pra comparar, não se compara coisas diferentes. O método é outro. Então a gente precisa acordar pra isso. Senão a gente fica pro que a gente quer. A medicultura, ele causa uma proteína, a quebra, a caseína é tão grande que ela forma uma proteína menor chamada casio-morfina. Por isso que vocês têm avidez, vontade, compulsão, mas eu gosto de doce. Qual doce? Cocada? Não, doce, chocolate. Isso é o vício. Coma uma cocada, coma coquinho. Vocês vão ver como vocês ficam calma e como doce. Não só chocolate, chocolate, chocolate. O chocolate, 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 gente, traz a gente pra uma realidade que vocês precisam conhecer. Eu, quando eu estou começando a cair em tentação, a me prostituir, né, alimentarmente, de uma certa forma, eu falo, gente, eu vou pra PUC, né? Agora eu vou vir aqui pro centro ecológico. Porque quando você chega aqui, você respira a vida. As pessoas aqui estão à procura de vida. quando a gente está aí no mundo, a gente está nem aí com a minha vida. Então é importante você ir se cair, né, um choque de realidade nesses lugares. Vai pra Enfermaria 3, da PUC, se alimente de vida, venha pra cá. E aí você vai comer e você vai conseguir ter uma resistência em termos, eu vou conseguir, se é melhor em termos de alimentação. Porque é a certeza, gente, todos nós vamos morrer, vamos morrer. mas a gente pode morrer de uma forma muito mais tranquila, né? E sendo, como nós, áreas da da medicina, áreas do que cuida, exemplos. Jesus já dizia, Galailama já dizia, Saibaba já disse há pouco tempo, que nós todos somos professores. Nós, principalmente da área da saúde, e eu chamo isso porque nós quisermos ser médicos, ninguém enfiou uma arma na nossa cabeça e falou, você vai ser médico, você vai ser enfermeiro, você vai ser... Não, eu quis. E a partir do momento que eu quis ser médica, eu quis porque eu quis por um ideal. Esse primeiro ideal é me melhorar. Todo médico, ele estuda mais aquilo que o incomoda. E a partir do momento que você descobre a cura pra aquilo, pra você, você quer espalhar pro resto. Eu falo que eu sou boa hoje porque eu me melhoro, eu aprendo tanto comigo, eu acabo passando isso pra vocês. Então, primeiro, a gente é modelo daquilo que a gente acredita. E aí, isso é ser mestre, ser professor. Professor é aquele que é exemplo. Se necessário, a gente usa a palavra. Não é necessário usar a palavra. Palavra é de Jesus. Mas a gente fala, né? Você fala pro seu paciente, olha, não fume, não beba, não minta, faça exercício, como a direito, verdura, fruta, legumes. Aí, daqui a pouco, você vira, você tá fazendo tudo aquilo que você falou pro seu paciente não fazer. Doutor, doutoras, isso é, isso é maldade, né? Então, nós precisamos começar conosco. Não é fácil, mas precisa começar. Então, quando a gente começa, vem uma energia tão, tão do bem, tanta felicidade, que as pessoas me perguntam assim, mas como é que você faz pra ser feliz? Que triste, né? Porque você não come queijo, você não bebe, você não sai da balada, como é que você é feliz? Quer dizer, é difícil conversar nesse nível, mas a felicidade é uma consciência e é uma paz e uma energia que você sente por dentro. Mas pra isso, gente, vocês precisam parar de colocar essa coisa ruim, essa coisa gostosa que vicia e não te leva a nada e vencer a preguiça e fazer o seu exercício físico, fazer as coisas que é da nossa missão, é da nossa obrigação. Primeiro a gente se melhora, depois a gente melhora o outro. Só melhorar o outro ainda é fraqueza demais pra pessoas estudadas demais que estão nessa sala. Por isso que profissão, ela é importante pra ver a relação com o quanto a gente consegue ser exigido. E nós da área médica, nós conseguimos ser exigidos de montão. Entendeu? Pra aqueles que não lembram, não sabem, segundo a classificação de carcinogenesidade, o anticoncepcional foi colocado na mesma categoria que o cigarro em 2005. Então, anticoncepcional causa câncer. Até 2005, ele estava no 2A, provavelmente causa o câncer. Em 2005, não dá mais pra esconder da população que além de trombosar, embolizar, fazer tudo de ruim, ele causa o câncer. Então, meninas que querem ter um câncer de mama, de ovário, de útero, continuem com o seu anticoncepcional. E uma realidade bastante assustadora é que, ah, mas eu não quero o seu anticoncepcional pra não ter filho. Mas não é essa a desculpa. A gente precisa usar camisinha porque hoje o HPV e toda quarta-feira eu vou lá no hospital e toda quarta-feira um monte de HPV sendo cauterizado nas regiões genitárias. Isso é uma realidade. Por quê? Ah, porque a gente vê que ele é bonitinho, bonitinha, limpinho, limpinha, cheirosinho e não usa camisinha. Gente, pelo amor, não é pra usar anticoncepcional, é pra usar preservativo. Vai lá ver a realidade também da cauterização dos HPV da vida. Curar e cuidar significa aprender a fazer mudanças na alimentação e no estilo de vida. é essa consciência de a gente olhar pra si mesmo. Eu queria que vocês estão convidados a assistir mais palestras na clínica, estão convidados a conhecer também o nosso local. Isso é bom, dá um bem, faz um bem pra nossa alma, pra todos, principalmente pro Dr. Fernando, foi o primeiro aí, né, gente? Eu operei ele, coitadinho, há o quê? Quatro anos, três anos atrás e ele tá lindo. Pra quem não o conhece, né, que bom que vocês vão conhecer agora porque ele já foi bem pior. Ele não tá aqui, por isso que eu tô falando dele, mas ele é lindo, do olho azul, todo, todo, cheiroso. Eu passo pra quem assiste palestra uma receitinha básica, mas, resumindo pra vocês, é ter uma disciplina com vocês, com alimentação, com exercício, tomar um vermífugo, um secnidazol, seis em seis meses, mas não adianta tomar o vermífugo e continuar comendo queijo branco, tá? Manteiga é a única coisa que eu, que não é tão ruim do leite e derivados. E a gente também come pouquinho, né? Três litros d'água até sete horas da noite. Se conseguirem, manipule zinco, 25 miligramas quelado, magnésio, 200 miligramas quelado, selênio, 100 microgramas quelado, porque são três minerais que faz um milagrezinho acontecer no nosso corpo, assim, simplesinho, barato, mas é do bem. Zinco refaz a nossa mucosa do estômago intestinal, refaz produção de suco gástrico, a falta de zinco, a falta de suco gástrico faz vocês não terem sede, então é toda uma cascata que acontece por deficiência de minerais, nós precisamos repor, até quando, Kátia? Para sempre. A gente pode melhorar as fórmulas, mas para sempre a gente precisa mineralizar esse terreno, esse corpo que está frágil. Se puderem comer orgânico, como orgânico, mas se não puder, não tem problema, como não orgânico, mas coma pelo menos três frutas por dia, podem ser três bananas, mas comam três frutas por dia como obrigação, eu normalmente digo assim, toma o café da manhã, coma uma banana às dez, almoce, coma uma banana às dez, jante, e coma uma banana antes de dormir, quer dizer, já deu as três frutinhas, e um prato de mato na hora do almoço, vá no self-service, pegue ali três, quatro verduras, eu pego o meu prato de mato, tempero com uma concha de feijão, porque o feijão ele amorna a minha verdura, tempera a minha verdura, coloco um peixe, um frango, uma carne, o que seja do lado, como aquilo, aquilo me abastece, a gente tem que mastigar muito a verdura, porque senão a gente não engole, depois disso é que eu vou pensar se eu ainda tenho o apetite para comer os pratos quentes, que é o arroz, a panqueca, a lasanha, sei lá o que, que vocês estiverem ali, mas eu garanto a vocês, se vocês derem primeiro o que o corpo precisa, que é a água, a verdura, vocês não vão querer se matar esse monte de arroz, esse monte de massa que a gente está comendo sem consciência, ok? Uma vitamina D3, porque eu não me exponho ao sol há uns 15 anos e sol envelhece, sol dá câncer, dá mancha, mas ele tem algo de muito importante, que é fornecer a vitamina D3. Então, eu tomo todo dia 5 mil unidades, um comprimido após o café da manhã, esse pente é triglicerídeo de cadeia média, a gente sempre tem uma farmacêutica nos assessorando, porque médico não tem que saber de tudo também, mas a gente tem que pedir ajuda. Um filtro solar, gostoso também, que a gente possa ter esse hábito. E de uma maneira prática, evitem, tentem 15 dias ficar sem leite, queijo, iogurte, requeijão e colhada da vaca, diariamente, vocês vão ver que depois de 15 dias, vocês meçam a circunferência do abdômen hoje, do tornozelo, meça daqui 15 dias, bebendo seus 3 litros d'água, seus 3 frutas, um prato de mato, como vocês vão estar murchos, desinflamados. A gente murcha, a gente não muda muito na balança, mas a calça fica larga, você fala, nossa, que tudo. Então, essa é a melhor fórmula. Mas pra isso, vocês precisam participar disso também. Ok? Pra quem tem pele oleosa, eu tenho. Se eu comer um grão de amendoim, castanha, nozes, eu tenho espinha. Então, duas coisas causam espinha. Proteína caseína e leite e os nozes, castanha e avelã e amendoim. Não comam isso e não terão as espinhas. Pra aquelas pessoas muito pelas peles secas, ok, sem problema nenhum. Tá? E o que a nutricionista disse que é bom? Os nozes, castanha e avelã são bons em selênio, mas aqui a gente já está repondo, né? Vamos comprar um pouquinho de 100 microgramas, que está perfeito e vocês não têm a bendita espinha. Tá certo? Nós temos na clínica um grupo bacana de médicos e tratamentos. Vocês todos estão convidados aí a acessar pela internet. Temos o site, o Facebook, o Instagram, ok? Agora que a gente já sabe, o convite é praticar. Tá certo? Muitíssimo obrigada. Espero que possa ter assustado vocês e fazer vocês tirarem um pouquinho a bundinha da cadeira e andar, né, doutora Mary? Com certeza. Nós adoramos e agradecemos muito e ficamos, assim, bastante preocupados, né? Porque leite sempre é orientação, né? Desde pequenininho. Vamos tomar leite, vamos tomar leite. É, mas adulteraram a vaca, doutora, e a gente precisa mudar mesmo. Nós somos, infelizmente, um quintal dos Estados Unidos em termos da indústria de medicamento e eles embutem tanto a comida como eles colocam o remédio, o remédio. Então, quer dizer, eles estão ganhando duas vezes. Acho que a gente não precisa ser totalmente radical. Eu sou 90% das vezes saudável. 10% eu me prostituo, né? Ah, tá bom. 10% tem um queijinho. Ok. Mas não dá pra ser todo dia. Todo dia a gente se mantém inflamado. Então, quando você tá com o corpo saudável, então você fica seis dias da semana saudável. Um dia você vai lá e comete um deslizezinho, o seu corpo dá conta. Agora, ele não tá dando conta da gente deslizar todo dia e uma vez por semana a gente fala, ai, hoje eu come o meu mato. Não. Né? Eu acho que o legal é isso. E a gente, enquanto médico, a gente acha que sabe muito sobre nutrição, mas a gente, a gente até sabe, mas a gente não pratica e não tem esse olhar. Ok? Mas, obrigada novamente. Nós agradecemos a participação de todos vocês. Tá aberto pra uma pergunta. Eu perco a causa do tempo. Depois a gente pergunta. Ninguém quer fazer pergunta, tá vendo? Todo comedor de queijo. Fala, minha linda. A mulher do nosso marido. Digue. Ela me perguntou, é que não vai, eles não escutam, se o leite de aveia, leite de amêndoa, de arroz, pode, gente. O problema é o quadrúpte. Não sendo animal, nós não fomos feitos pra tomar o excremento mamário da rata, da cadela, nem da vaca. Nós adulteramos os animais. Então, tudo que não for animal, for plantinha, pode, fiquem à vontade. É que muitos precisam do branquinho, né? E o branquinho é o carinho. Tá tudo bem. Amêndoa, arroz, eu odeio isso, acho horroroso. Mas pra quem gosta, é legal. E não se preocupe, com o cálcio, porque o cálcio, a vaca realmente, ela consome algo que faz ela excretar bastante no leite dela, porque realmente o leite da vaca tem cálcio. Mas a vaca come mato, porque o cálcio do mato que a vaca come vem com magnésio. Lembrando a vocês que o cálcio, quando dentro do sangue, o cálcio é um péssimo aluno. Ele gosta de ficar no vaso, na corrente sanguínea. Mas na corrente sanguínea, cálcio não é bom. O cálcio tem que ir pro osso. Quem faz o cálcio sair do vaso e ir pro osso é o magnésio. Como as plantas fazem fotossíntese e utilizam o magnésio como fixador do oxigênio, a gente, quando come o cálcio do mato, da couve, do brócolis, das verduras, todas as frutas, todas tem cálcio, você já tem o magnésio junto. Então, o magnésio é aquele que vai pegar o cálcio, que é um péssimo aluno, e levar pra dentro da sala de aula. É o inspetor da escola. Pro cálcio continuar no osso, ele precisa da vitamina D3. Por isso que a gente precisa tomar vitamina D3. É a professora que fala, não cálcio, agora tu fica aqui. Mas eu sei que nenhum de vocês que comem leite, ai, como, porque tem cálcio? Não. Se o seu médico diz isso, ele tá errado. Ele precisa estudar, ele precisa se modificar, ele precisa crescer em termos de biodiesponibilidade. Não é só que tenha cálcio. Tem que ter, doutor, mas tem que chegar até e ficar lá no meu osso. Pra ficar no osso, precisa de vitamina D3, precisa de magnésio. Por isso que a gente precisa comer os verdes. A gente come porque a gente gosta do gosto. Mas a partir do momento que você sabe que você tá comendo um plástico, eu duvido que você vai colocar conscientemente isso de uma forma, ai, que gostoso, eu tô comendo um plástico. Ok? Bom, desculpa pela interromper, mas é porque eu sei que você tem um horário a cumprir. Ai, nós temos consultório, todos nós. Obrigada, gente. Nós agradecemos a presença de todos vocês e hoje foi o nosso dia com a maior audiência. Nós tivemos 29 pessoas online neste momento. Então, foi... Que bom, na hora do almoço, né? Foi fantástico. Obrigada. Obrigada.